Fala galera, estamos aqui com a nossa nova criatura adicionada no Path of Titans com as suas três subespécies muito bem definidas e também com a sua habilidade já colocada, implementada em cada uma eu vou dar uma arrumada aqui no nosso animalzinho e aí também esperar crescer um pouco e aí a gente já começa, beleza? Então sente-se na sua cadeira e vambora! Eu fiquei tanto tempo esperando crescer que eu estou enterrado aqui até, ó E bom galera, já temos aqui a presença de um teresinosauro cruzando e também um carnívoro Deixa eu me desenterrar aqui, pronto Estamos com o nosso novo réptil já quase crescido completamente Espera aí que eu vou descer aqui, opa, opa, eipa, aí consegui, beleza Vamos ver esse teresinosauro que está aqui em volta Será que... Ah, ele está indo para lá agora E o carnívoro que eu vi está aqui, ó, eu acho que era um giganotossauro, não tenho certeza E aqui está ele, o giganotossauro, olha só, consegui encontrá-lo Ele estava embaixo da árvore aqui escondido E aí, qual é? Mandar um grito para ele aqui, ó Olha, está mandando amizade Ah, beleza então, né? Mas não confio muito, vai saber Mandar aqui um gritinho Será que ele estava indo atrás do teresinosauro? Só que agora, obviamente, o teresina conseguiu se afastar dele Um pouco por culpa minha, porque eu chamei a atenção dele E a propósito, o teresina está aqui E mandou até um grunhido para mim Mandar um grito Vamos ver se aquele giganotossauro vem aqui Vamos ver, estou escutando o passo, galera Será que ele está vindo? Aqui está ele, ó Foi para lá O teresina está ali O cara nem viu, velho Está indo embora agora Beleza, né? Olha, eu sou bem maior que o teresina E aí, Tampinha, qual é que é? Como é, amigo? Poderia até caçar esse teresina Eu acho que a gente conseguiria derrotá-lo, de repente Mas é que, no geral, o réptil voador é meio fraco A gente não tem muito dano Olha só quem está passando aqui embaixo da gente O giganotossauro Não sei se é o mesmo, mas parece Está indo para lá agora Estou aqui no meio de algumas ravinas Vamos descer aqui, ó Vamos ver para onde ele está indo Eu tenho que cuidar para não bater em nada Porque, de repente, ele pode querer me devorar Ele deu amizade aquela hora lá, mas... Não sei, né? Vai saber Ele está curioso do porquê que eu estou seguindo ele Relaxa, giganoto E olha o que encontramos aqui Um Quetzal Batalha aérea Vamos pegar ele Toma Mordi Nossa Acertei Opa Aí, já dei um ataque Vamos ver Será que eu consigo derrubá-lo? Nossa, eu já cheguei atacando, né? Ele está girando aqui em volta da gente Tentando pegar... Toma, acertei Tentando pegar o melhor ângulo Beleza Acertei ele Nossa, velho O cara tira muita vida Ele está perseguindo agora Vamos lá, vamos lá Bati a cabeça na árvore Girando aqui em volta Vamos lá Ele está atrás de mim ainda Beleza Muito bom Girando aqui Aí, ó Consegui passar pelas árvores Será que ele ficou para trás? Não, ele está lá Ele está atrás de mim ainda Vamos embora, vamos embora Vamos girar aqui Passando Ó, tem outros aqui, ó Opa, cheguei E aí, galera Beleza? Nossa Não, não, não Ai, consegui escapar Fugi Ele está atrás de mim ainda Ai Opa Driblei ele Outro em cima da árvore aqui Aí, passando Beleza Passando um pouco mais Aí, beleza Saí vazado agora Consegui driblar Caraca, velho Quase que eu faleci, maluco Quase que esse Quetzal me pegou Pô, Quetzal forte? Isso que eu acertei várias nele Ele me tirou muita vida Tá, pelo menos a gente conseguiu Se afastar E agora vamos tentar Recuperar um pouco É, eu tentei dar uma Dei espertinho ali Atacando ele Mas, infelizmente O Quetzal foi bem poderoso Para cima de nós Tem um espinossauro aqui Vou passar por ele Como que ele não quer nada Eu tinha visto Esse espinossauro Anteriormente Ele tinha cruzado Por nós Quando eu tava voando Fugindo Eu vi que tinha Alguns Hetzalos Por aqui Então, de repente A gente pode Tentar uma amizade Com eles Ó, tem um Anadotossauro aqui também Ué, a galera Foi embora Porque tinha vários Por aqui Tem alguma coisa A mais aqui? Não Mandar amizade Tem outro ali Opa, e aí Tudo bem? Aí, ó Cheguei mandando amizade aqui Aí, galera Tem até um filhotinho De Anadotossauro Aqui, ó Que legal Acabou de chegar Mais um aqui, ó O Megalânia Passou do nosso lado Beleza Será que vão chegar Outros também? Pode ser, né? Tá, vamos indo aqui, ó Cruzamos por um Quentro tá indo Em direção ao espino Cuidado Ó, o Anadotossauro Tá aqui, tá olhando De repente ele ataca Ali o espino Sei lá Vamos tomar uma água agora Vou mais pro lado Aqui porque Ih, rapaz Pior que foi pra cima O espinossauro saiu Ficou com medo Aí, ó Vamos tomar água Só pra mostrar Quem é que manda Tá, já voltei aqui E já dei de cara Com mais espinossauros Velho Olha só aqui, ó Vamos voando Tá, já passei por um brother Aqui do nosso lado Mais dois espinossauros Chegaram no nosso território Vamos descer aqui Qual é a espinossauro Ô, 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 ô Nossa, velho Calma, calma Amigo, amigo Amigo Olha só O cara tá me empurrando aqui Pra me ajudar Ó, valeu, galera Sério mesmo Eita Que legal, velho Eu Eu até tava pensando Em trollar eles Mas Vamos deixar quietos Os caras foram Muito legais E olha só O que temos aqui Chegou agora Trazendo um presente Pra galera É Eu acho que Vamos deixar passar Vamos deixar passar Vamos cercar o meliante Aí, ó Dando um grito, né Pra ele Perceber que a gente Não tá pra brincadeira E vamos nos alimentar Aqui, ó Tô comendo Porque eu tô precisando, né Porque minha fome ali Tá Estado de calamidade Ó, tá o outro aqui Vindo querer comer também Mas já tô devorando Desculpe aí, mas A fome tá batendo Aí, acabou Beleza Esse Deino aqui Tá muito ferido Pelo que dá pra ver Opa Opa Calma Tá muito ferido Eita Tentaram me pegar aqui Qual é? Ah não Mano, ameaça O cara tentou me morder Eu queria ver Porque, tipo Parecia que o Deino Realmente tava ferido E ele tá, de fato E os caras já Chegaram na agressividade Eu vou ter que chegar agora Em algum lugar aqui Pra descansar um pouco Acho que aqui tá de boa Nossa, velho Que agressivo Que isso Ele tá muito brabo mesmo Obrigado O Latinivenatrix Acabou de me atacar E saiu correndo Lá foi ele Manda ameaça O cara Ele simplesmente chegou Me deu uma mordida E vazou Vamos ver se ele tá por aqui ainda Opa Ele tá pra cá Será que eu consigo entrar Embaixo Acho que não, né Ele tá bem ali Olha só Ih Vou dar uma bicuda nele Tá, ele foi pra lá agora Vamos dar uma ré Aí pronto Vamos ver se consigo pegá-lo Tacando um terror aqui No Latinivenatrix Passou por nós aqui Toma Ih Tá aí no cantinho Não consegue sair Ih Toma Toma bicuda Toma bicuda Esse é o ferido Saiu correndo agora Ele tá correndo Pra onde ele foi ali, ó Estamos bem atrás dele Aí, aí, aí Aí, ó Aí, ó Quase, galera É mais ou menos Fugiu agora Foi pra lá Vou dar a volta Vamos ver se ele vem por aqui, ó Não, ele já foi embora Ah, se afastou agora Só porque eu ia pegar ele E, bom, galera A gente vai ficando por aqui, então Espero que você tenha gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão Eu só queria dar uma amostra aqui De como é que é O nosso réptil voador O nosso novo animal Adicionado aqui no Path of Titans E espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay da hora Beleza? Valeu a todos Muito obrigado, então Forte abraço Até mais E tchau Fui Valeu Música 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 Música